Olá clientes, amigos, estamos aqui com esse belíssimo tapete persa Killing Shiraz, tapete de uns 40 a 50 anos de idade, já lavado, pronto para uso, está perfeito, somente essa restauraçãozinha feita, mas que não desvaloriza o tapete, mas está firme, forte, perfeita, mede 1,70 por 1,17 de largura, todo geométrico, frete grátis para todo o Brasil, envio certificado de origem, envio também um antiderrapante para você, confiro minhas qualificações, grande abraço e até a próxima pessoal.